Oi gente! Olá! Eu sou a Roberta do Blog Bad Rain. Eu sou o Eric. E hoje nós vamos fazer mais um unboxing da caixinha do Scooby do mês de setembro. O que será que veio? Agosto. Eu posso ver o livro. Nem sei mais. Meu livro. Uh, meu livro! Quando a gente vai abrindo a caixinha, você vai clicando no sininho, vai se inscrevendo no canal. Para quê? Para que toda vez que tenham novos vídeos, novos conteúdos aqui no canal, chegue pra você. E aqui está o nosso segredo. Vamos descobrir agora. Então o tema do mês é segredos. Vamos ver o que tiver. Vá, Chiquinha. Posso ir no primeiro? Vai primeiro. Primeiro que eu vi. A alegria da infância. Do Kinder Ovo. É para que tá difícil de fazer vozinha, pena que ele também errou. Vem um iPhone! Do Scooby, personalizado. Eu abri com a mão só, porque eu sou muito capacitada. Eu quero fazer um unboxing hoje em você. Eu vou ficar por conta do Kinder Ovo, você sabe, né? Não, você não vai comer o Kinder Ovo. O Kinder Ovo é para dividir. Eu não vou comer. Ah, que maneiro! Gente, peraí. Deixa eu explicar direito o que é isso. Isso é um iPhone, tá? 4. Que ele sai para cima aqui, é o negócio. E aqui tem o marca-texto. É o estogito. É o estogito. É o estogito. Eu até errei. Tô tão emocionada. É o estogito. Caneta de 250 cores. Eu trouxe a caneta de 250 cores pra você, Ana Catarina. A caneta de 250 cores. É aquela canetinha do pica-pau? Você lembra do kitzinho do pica-pau? Aquilo lá, filho, era guerra. Canetinha. Que maneiro! Amei. Gente, eu amei. Scooby, vocês estão arrasando. Cada caixinha que vem, vocês mandam coisas mais maneiras. Adorei. Acabei estragando o marcador aqui. Continua. Eu já colei ele no durex. Tá escrito de novo. Tá aqui dentro, filho. Peraí. Eu achei que você já tivesse comido sem mim. Não, eu vou deixar ele aqui pra todo mundo que estiver em casa estiver vigiando ele. Vamos lá, próximo item. Ó! Com seis. Temos um cofre. Desculpa, vocês adivinharam. Esse aqui é com segredo. Que é este, que é Big Girl on the Inside. Não é esse. Tem outro. Peraí que eu vou pegar o outro. Aquele aí já não tava mais dando. Agora nós temos um pote de maná. Cheio de... Na verdade, não é? Uau! Então... Então nós temos um pote de maná. Que agora, será? Transferido para o nosso cofre. Tamos muito ricos. Muito ricos. Da última vez que eu contei, tinha 200 reais. E agora a parte que importa. Uh! A parte mais maneira. Então eu vou ficar com o secreto dessa vez. Fica com o secreto dessa vez. Não posso deixar a caixa no chão, senão o cachorro vai comer. Então vamos aos livros. Esse é o primeiro livro. Que é Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith, da editora Gutenberg. Deixa eu ver de que se trata. Parece que é um drama. Smith acelera as emoções e a violência nesse livro. Realiza poderoso. Cresso abuso sexual. Drogas pesadas. E falta de um ar. Uau! Fica tenso. Tenso. Então esse é o Minha Metade Silenciosa. Maneiro. Interessante. E saindo aqui. Qual que é o secreto secretoso? Vou até virar para vocês. Vira, vira. Mais de 2 milhões de livros vendidos. Eu sei qual que é. Angela Marston. Angela Marston, os gritos no silêncio. A editora Gutenberg também. Gutenberg. Gutenberg. Na escuridão da noite, 5 figuras se revezam para acabar uma sepultura. Um pequeno buraco onde enterra o resto de uma vida inocente. Ih, rezando. Ninguém diz nada. O pacto de sangue os une, fazendo com que seus segredos fiquem ali para sempre. Tá tenso. Tá tenso. Antes, mais tarde, Teresa Weir é brutalmente assassinada na banheira de sua casa. Depois disso, mais mortes violentas começam a acontecer. Todas as vítimas são algo em comum e a detetive que encabeça o caso, o Kingston, logo percebe que a chapa de ter o assassino está semeando o pânico na cidade e resolveu um crime do passado. Parece que todos morrem no final. Mais ou menos de ordem mate. E só sobra um, que é a pessoa que está na capa, deve ser a investigadora. Ou não. Muito interessante. Esse parece muito maneiro. Tá vendendo aquela carteirada na capa, né? Mais de 2 milhões. Então é isso, galera. Recapitulando, porque eu quero comer logo o meu Kinder Ovo. O meu Kinder Ovo. O meu Kinder Ovo, que as pessoas estão vigiando aqui, ó. Ah, sumiu. É, Breaking Bad do Kinder Ovo. Pode abrir aqui, porque o chocolate já foi. É só a capa. Temos Angela Marsons, com gritos no silêncio. E temos Minha Metade Silenciosa, do Andrew Smith. Ambos da editora Gutenberg. Temos! Este novo, que será o nosso novo cofre, gente. É cofre com segredo, tá? Ele tem aqui, ó. Você manja. Vem aqui explicando como colocar. Você põe o numerozinho aqui, a combinaçãozinha. Esperamos que a gente se lembre disso, porque senão a gente vai ter que arrombar mais um cofre. Temos também o iPhone 4, Alô. Que é, na verdade, um estojinho. Que vem com cinco marca-textos. Eu amo isso. Embora eu não risque os livros, tá? Não risco o livro. Não risco o livro. Não marca o livro. Não. Pega o marcador e marca o livro com o marcador. Aquelas fitinhas coloridas. Exatamente. Não faz isso no livro. Mas você pode fazer no seu estudo da faculdade, no papel que o seu chefe te dá pra você ficar bem. Se aparecer dizendo, ó, eu li. Tô prestando atenção, fazendo várias coisas aqui, ó. Exatamente. Essa parte aqui é importante, vou deixar de rosa. E temos também o Kinder Ovo, que todo mundo percebeu que você malucou ele. E eu já achei que eu sou muito sabida. Vamos abrir. Então, eu sou o nosso Kinder Ovo. Você faz o que mesmo? Você é engenheira, né? Aham. Toma outro aqui. Deixa que eu uso o meu chocolate. Não. Monta aqui. Por que você vai me roubar na frente das pessoas da televisão? Não, não. Deixa que ver. Não, eu não consigo nem abrir. Esse aqui tá mais quebrado que esse. Vai ficar igual. Você tá comendo o meu também. Vai ficar igual. Menino, não tem nada pra montar. É um peixinho. Vamos entender o que é isso. É um peixe que ele fica... Ó. Ó. Tá vendo que ele é lisinho aqui, ó? Tá vendo? Ó. Uhum. Ó. Aí agora ele fica espinhurdo. É um baguio o nome disso? É. É um baguio o nome disso? É um baracu. Não é um baguio. Um baracu. Ah. Hum. Adorei. Uhum. Ok, acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Ó. Dá esse pedacinho aí. Comi nada. O cachorro. Ah. O cachorro vai morrer. Um baracu. Um baracu. Um baracu. Ok.